E aí meu povo, olha só, tô aqui em Cambará do Sul, aqui tô no costão do Cambará e esses cavalos aqui ó, tamo no cânion Pinheirinho, não é isso? Exatamente. E agora, pra ficar bonito ainda, vou mostrar pra vocês o que tem lá no fundo. Vem comigo! Eu nasci na pampa azulada e da minha terra sou o peruco Estampa de índio campeiro que foi Olha esse quênio, rapaz! Gosto do cheiro do canto e do sabor do chimarrão E de tomar boi pra mapear nos dias de magração Gosto de fazer um com o outro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a melena Meu sistema de aúsa é mais ou menos assim Uso um tirador de pardo arrastando no capim Uso uma bombacha larga com o feitinho do melhor pão E um trinta ao correr a pedra com um pau em meio do canto Gosto de fazer um com o outro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento, me esparramando a melena O dia em que eu não puder aguentar mais o refúgio Talvez o Rio Grande diga, lá se foi mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força, faço o dobro e toco o gaúcho E não vai ver nada no lulo, mais um cobrilho assim Se você curtiu esse vídeo, compartilha Tô aqui no costão do Cambará No cânion chamado Pinheirinho Em Cambará do Sul Eu, Bia Sosec, passei por aqui E vem também pra cá fazer esse passeio a cavalo Essa cavalgada até aqui é espetacular Um beijo pra vocês Fica com a paisagem aí Fica com a paisagem aí Fica com a paisagem aí Obrigado.